E aí galerinha, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Maravilha então! Professor Rafael para mais uma aulinha aí hoje. E o seguinte, hoje, como eu falei ontem, na aula de ontem, a gente vai fazer bastante trabalho de motricidade. Então hoje, qual é a atividade? A gente vai fazer uma atividade que se chama passar por baixo da corda. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente já fez uma parecida lá na escola, tá? E agora a gente vai fazer aqui em casa. Então, hoje eu não vou colocar o vídeo de alongamento, mas vocês precisam dar muita ênfase para o alongamento hoje, porque a gente vai abaixar, vai tentar se rastejar e tudo mais. Então a gente vai precisar bastante das articulações, beleza? Então, façam bastante ali o alongamento, tudo, alonguem bem antes de começar a prática, beleza? Então beleza, então bora lá! Então, atividade de material, o que nós vamos precisar? A gente vai precisar de dois bastões. Eu vou virar um pouquinho a câmera aqui para vocês verem, ó. Ali, ó, eu já deixei prontos ali os bastões. E o que a gente vai fazer? A gente vai amarrar uma corda, mais ou menos na altura da nossa cabeça, e aí a gente vai passar por baixo. Toda vez que a gente passar por baixo, a gente vai diminuir um pouquinho essa corda. E aí a gente vai ter que passar por baixo sem encostar na corda, tá? Lembrando que não pode encostar na corda. E vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando, até a gente não conseguir mais passar. Vai chegar uma hora que o nosso corpo não vai mais passar por baixo da corda. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai subir de novo a corda e vai repetir isso aí pelo menos mais duas vezes, beleza? Então, lembrando, abaixa a corda e pata por baixo. Volta, faz a volta, abaixa mais um pouquinho e vai por baixo. Abaixa mais um pouquinho e por baixo. E assim vai. Até você ter que rastejar, tentar, tipo, pedir ajuda para alguém te puxando para o outro lado, alguma coisa assim. Beleza, galerinha? Então, vamos ver ali até onde a gente vai conseguir ir. E lembra, e lembre-se, bastante alongamento, beleza? Então, bora lá fazer a nossa prática. Valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal